Música Uhul! O diretor disse que vai começar a live hoje! Aê! Hoje eu não vou precisar! Deixa eu mandar um grande beijo pra Rebeca, do Novo Reino. A Rebeca é filha do Israel, que trabalha lá no supermercado, lá na Ponta Negra. Tava me ajudando lá com o carrinho e falou, minha filha é apaixonada pelo agora. Assiste todo dia. Rebeca, e o pior que o Israel fala pra Rebeca, Rebeca, ela compra no supermercado. Rebeca não acredita, gente! Como assim? Ah! Um grande beijo para Rebeca, que é lá do Novo Reino e filha do Israel. Beijo, 11 horas e 3 minutos. É pra olhar agora? Não, né? Só pra olhar depois. Hoje tem banda aqui no Agora! Tem banda no Agora, Ricardo! Sim! Arruma, sim! Diz que tem! Se vira! Arruma alguma coisa aí! Hoje tem Swing Arrocha! Swing do Arrocha! Swing do Arrocha vai fazer o sum aqui do nosso programa da Comunidade. Hoje tem prêmio, tem Segredo do Cofre. O Emerson Santos hoje tá lá no T4 pra levar o Segredo do Cofre, que traz pra você que acertar as perguntas aqui do nosso programa da Comunidade, da nossa programação, mil reais! Milão! Milão! E tem também, sabe o que hoje? Tem sabe o que? 500 pila, papai, também! Porque hoje é sexta, tem sorteio, tem sorteio do nosso jornal, e você tem 500 reais pra quem preencheu o cupom e vai ser sorteado hoje! Tá show! Pra onde é que eu olho? Coloca a arte aí, porque hoje também tem o nosso quadro Aroma! Nosso quadro! Virou quadro, Clayson! Virou quadro! É agora premiado! A gente vai aprender a fazer um super receita, né, hoje. Tudo bom, Clayson? Tudo bem! Hoje nós iremos fazer o bife a parmegiana, uma receita muito saborosa aí, com molho de tomate, com tomate pelado, assim, um molho muito saboroso. Tira a pele do tomate, tomate pelado. Tira a pele do tomate, ele fica muito mais saboroso. Fica muito mais gostoso. E, gente, sabe o que eu adorei aqui dessa receita? Do filé, é bife a parmegiana, mas que pode ser feito com filé, com filé, pode ser feito com alcatra, né, que são carros moles, né? É que não vai pra fritura. Olha ali a nossa maquininha, que é uma máquina que frita no vapor. Essa é a receita, ó, delícia, que chama, né, no vapor, não, no calor, né? Ela aquece a carne a uma temperatura que parece assado, não é isso, Clayson? Pra não dar que... Porque tem marca, tem nome que é marca, né? Eu acho que essa é marca, né? E aí você tá conferindo aí a super foto do bife a parmegiana. Bife a parmegiana com batata frita, sem óleo, sem azeite, muito saudável. Gente, como eu adoro receita assim, sem óleo, sem azeite, super saudável. E você, de quebra, ainda leva dois vale-almoços lá pro Aroma Café Lounge. Você vai ligar pra cá, 3307-3950. Quando o Clayson disser alô, quem vai dizer o alô é ele, você pode ganhar dois vale-almoços. Você vai responder Aroma Café Lounge. Não diga alô, diga... Aroma Café Lounge. Lounge. E pega logo a caneta e o papel aí pra poder anotar a receita desse bife a parmegiana. Lembrando que as nossas receitas ficam todas no Facebook. Então, todo mundo que tá ligado com a gente, acompanha as receitas. Tanto a receita da quarta-feira, quanto a receita da sexta, lá no Facebook e nas nossas redes sociais. Vou falar nisso. Alô, todo mundo que tá ligado com a gente no Facebook. Alô, todo mundo que tá ligado com a gente pelas nossas redes sociais. E todo mundo que sempre pede beijo, manda, manda, pede beijo, manda foto, né? E a gente sempre vai mostrar aqui no nosso programa. Então, manda foto pro nosso WhatsApp, 99207-0090. Que a gente tá aqui esperando pela sua foto, esperando pelo seu contato. Porque hoje é sexta, papai! E hoje vai ter bife a parmegiana aqui no nosso aguarda. Eu adoro. Eu adoro molho de tomate. Então, molho de tomate, tudo que tem molho de tomate pra mim já me convence, já acaba o meu coração. Hoje tem também, além de comida, onde tem música, tem comida. Onde tem música, tem comida? Tem, onde tem música, tem comida. Tem Swing da Rocha hoje que é o nosso programa da comunidade também. Canta aí, Swing! Vamos lá, gente! Swing da Rocha agora no programa Agora! O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não faço Olá, gente! Você que tá em casa Manda esse burro aí do sofá e vem dançar com a gente! Swing da Rocha no programa Agora! Vem dançar e vem curtir meu sonho! A Rocha e a Marcia e a Marcia! A Rocha e a Marcia! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas pera aí Espera aí, você não paga minhas contas Já não vejo em sua conta o que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar Sim! O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha, não é minha namorada não Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você A música do Carnaval Com certeza todo mundo vai coxer com a gente na pegada da Swing Comigo! Comigo! Uh! O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Vem curtir meu som, vem! Enquanto o povo fala a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cor Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Estamos calando a boca de quem duvidou Tá dando Olha ela arrochando comigo Arrocha, Marcia! E a gente não dava certo que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um assim E a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Vem no tronco pra nós dois Quebrou a cara Se é swing do arrocha Se é swing do arrocha Música Música O que é isso?